Cura hétero, cura hétero, cura hétero Que história é essa de cura hétero? Esse vídeo é sobre a cura hétero, ela existe e você pode encontrá-la Hoje nós vamos falar com a irmã Raquel Que conseguiu vivenciar esse processo, está definitivamente curada da sua heteronormatividade Gente, heteronormatividade é uma loucura, né? Porque a gente não percebe que fomos condicionados desde sempre a nem olhar para o lado Ainda mais quando a gente é mulher, porque os homens, assim, sabe? Os meninos desde pequenininhos sempre são colocados à prova se são viados ou não, né? As meninas, ninguém fica assim, você é sapatão, não tem isso, as meninas são meninas No máximo dizem assim, ah, se comporte, está parecendo um menino Mas independente da identidade do gênero, né? Mas afetivamente não se coloca a mulher à prova nesse sentido É como se não existisse Às vezes eu tenho uma tia sapatão, eu só fui descobrir isso ou já era quase adulta Olha, mas sabe o que uma amiga minha a gente fez no vídeo que era Você pode ser sapatão? E ela falou que ela também sofreu muito e depois de adulta Depois que ela já tinha se assumido, sofrido, chorado Que ela descobriu que a tia era sapatão também É E ela sempre via a tia com a amiga tal, entendeu? A tia dividia a casa com a amiga tal É, a tia sempre tinha amigas, mas assim, eu nunca... É porque é uma coisa que não está no radar das pessoas comuns Ou pelo menos não estava no meu De que as mulheres lésbicas existem e existem em um número muito grande, né? Até É tudo muito discreto Então, mas... Quando eu fui caindo essas fichas pra mim É que eu fui falando Aham, será? Será? E eu não vou dizer assim Ah, eu sofri Até falei num outro canal esse dia sobre isso, né? Como é que você saiu do armário? Assim, no momento as histórias são difíceis pras pessoas Pra mim não foi nesse sentido Foi muito um cair de fichas, sabe? Um dia a grande ficha cai E também porque você é adulta, né? Eu falo em casa, eu sou bissexual, minha mulher é lésbica É uma diferença grande Ela sofreu a vida inteira Porque a partir do momento que a pessoa pensa assim Meu, eu sou lésbica, e agora? Ferrou, minha mãe vai me odiar Eu vou ter que enfrentar minha família É toda uma coisa que a pessoa vive Um tipo de angústia Que eu também não vivi Eu decidi ficar com uma mulher quando eu estava na época da faculdade Fiquei, e tudo bem E aí tive relacionamento com mulher depois e nada aconteceu Mas também eu já estava fora da minha casa É Já era uma outra pegada É uma luta diferente, eu acho É, pra mim o processo começou a acontecer depois que eu separei Sempre fui até ali muito hétero, muito convicta e sem nenhuma dúvida Pra mim até hoje ele era hétero, gente Acabei de descobrir que não Então levei um susto Eu vim aqui por outro motivo Mesmo com esse cabeça asparo do povo fala Camilhaneira Camilhaneira Não achei, gente Então E aí depois que eu separei Eu comecei a ter contato com o feminismo E com reflexões com relação à identidade e orientação sexual E fui fazer mensagem de saúde pública E eu falo, nossa Algumas coisas que eu tinha como verdade com ver maiúsculo não são Peraí, será que eu sei Será que Quando foi que me deram outra chance De ser qualquer outra coisa Que eu não fosse nascer, crescer, casar, ter filho, não estar com um homem Será que eu realmente gosto disso? Eu passei anos me questionando com relação a isso Paralelo a esse processo Eu saí de um relacionamento violento Moralmente, psicologicamente, financeiramente Violente Eram todas as violências não físicas que aconteciam ali Então muito sutil, né E com filhos, né E com filhos Hoje eu tenho um filho de 11 e 12 Dois filhos E aí Eu fui me relacionando com outros homens Mas eu não conseguia ingratar uma relação Porque, assim, a gente ficava uma vez, duas Já percebia um gatilho de alguma coisa Que eu falava, vai dar bosta Porque esses papéis de gênero Porque o papel esperado para homem e para mulher A socialização de um e de outro Então sempre aconteceu alguma coisa Que eu falava Tá ele de novo Querendo dizer que sabe mais do que eu Querendo mandar em mim Querendo me colocar no lugar de mulher É muito sutil Mas pra mim já dava um pá E aí eu falei Cara, eu não consigo mais me relacionar com homem Foram sete anos sozinha Sem conseguir Vendo que a relação com os homens está muito difícil Embora eu tenha conhecido pessoas legais Mas, assim, socialização Gente, são pessoas incríveis Que é a forma como eles foram criados, né Foram criados, assim E agem dessa maneira que é violenta No fim das contas Em alguns momentos Ou em vários E aí eu fui questionando essa questão E fui pensando Caramba Aquela amiga, assim É, pensando aqui É Aquela rosa Quando eu tinha 18 anos É, eu nunca fiquei Mas eu sentia quando eu ficava Dado um choque É Aquela rosa Nossa, nunca beijei Mas eu queria Eu falei Gente, será? E aí, pode dar o passo, Shelly? Ela não conseguia A primeira vez que eu dei o passo Eu olhei uma moça Que eu Na faculdade Eu olhava aquela moça E achava Ela tá interessante Aí eu admiti pra mim Eu falei O que eu sinto por essa menina Não é admiração Sabe quando você muda a rua Pra passar em frente A casa da pessoa Que você sabe que ela vai estar lá? Eu falei Isso não é admiração Se fosse um cara Eu ia estar querendo ficar com esse cara E eu lembro que eu mandei flores pra ela Eu não consegui ficar com ela Eu só mandei flores pra ela Foi o primeiro passo Que eu dei, assim E aí a segunda Foi uma menina Que eu até tava com um namorado Um dia numa balada E vi uma moça E eu pensei Nossa, essa é uma menina Que eu ficaria E comentei com ele Tipo assim Se eu fosse lésbica Eu ficaria com essa moça Nunca tinha visto antes Não vi depois Passou tipo um ano Eu tava pulando carnaval Eu não tava mais com esse cara Quem tá pulando carnaval Do meu lado, gente? Fátima A moça lá Ah, já é Aí eu dei de volta Eu cheguei nela E falei assim Eu já te vi antes E eu gostaria de te ver de novo Como é que eu faço? Aí ela falou Rosada Tá baixada Tá aqui Me deu o telefone Começou assim Aí eu dei ousada Como foi pra você? Ai É Pra mim Você chegou no conceito teórico De que beleza No conceito teórico Pode rolar Aí depois Eu fui percebendo Que eu É Realmente Tipo mora em mim Mas será que é? Será que não é? Aí eu comecei a falar Que eu queria A cura hétero Ou Ou aquela coisa Que você já falou Que é bem ridículo O que as pessoas dizem Mas assim É de coração Eu já disse isso Ai Se eu fosse lésbica Eu queria ser lésbica Do que o meu sonho É ser sapatão Não tem umas coisas Que as pessoas dizem Nesse sentido Ai eu queria tanto É Putz Não lembro É Tem umas coisas Que as pessoas falam Do tipo Eu queria Ai se eu fosse Sapatão Enfim Mas não sou Então fica nesse lugar Eu queria Mas eu não sou Eu queria Mas eu não sou Até que Encontrei uma pessoa Que falou Vem cá Oi amiga E aí Eu tava muito Tipo Louca Eu falei Ah vou Sim senhora Vou E eu tô com ela Então É muito estranho Isso porque Compartimentalizam A cabeça da gente Parece que é uma coisa Diferente Estar com homem Estar com mulher E gente É tão igual Ai mas transar com mulher Será que eu vou gostar Gente transar é bom Eu acho que isso tem a ver Com gostar do próprio corpo No caso das mulheres Você já se masturbava Você gosta da sua boceta Do seu cheiro Porque eu sinto que tem Algumas mulheres Inclusive uma amiga minha A gente conversava muito sobre isso Que ela tinha dificuldades Pra ter orgasmo Mesmo com o marido dela E aí eu fui conversar com ela Tá mas você se masturba Como que é Você vê um filme pornô O que você gosta né Ela falou Não Nunca Minha religião nunca permitiu Eu nunca fiz isso Então Ela tinha nojo Da própria boceta dela Porque ela não conhece nem O cheiro Se ela não gosta da boceta dela Do cheiro dela Se ela não entende Que ela muda de cheiro Quando ela tá Pra menstruar Ou quando ela tá estada Como é que ela vai gostar De outra mulher Ela não gosta dela mesma Não tô dizendo Que todo mundo tem gostado De mulher gente Não é isso Mas vocês sacaram Fica completamente impossível Pra uma pessoa Que não conhece O próprio corpo Uma mulher não conhece O próprio corpo Se imaginar com uma mulher É mas assim Eu nem posso dizer Que esse era o meu caso É mas ainda assim Havia uma ideia de Puxa Pra transar Até a ideia de transar Sem pinto Pra mim era muito Muito bizarro Tipo assim Vamos transar Mas tipo assim Não a gente pode No máximo Dar uns amassos Mas isso não é transar Essa era a minha primeira Ideia assim E aí eu vou descobrir Que como a transa Fica pobre com o pinto Porque A gente vai direto Pro finalmente E perde N possibilidades Do corpo Que tem lugares Que são muito mais prazerosos Tem gente que são Muito mais prazerosos E seria eu também Eu acho que Hoje eu tô com ela Desde que eu fiquei Pra primeira vez com ela É tão ruim gente Que eu tô até hoje Nunca mais uma gay Não deixa ela ir pra lugar nenhum A gente tá assim Juntinho Mas Eu acho que se eu ficasse Com um homem hoje Eu acho que Até a minha qualidade De relação seria a outra Porque as possibilidades De entender Tua mente abriu O que é Estar com alguém Ter prazer com alguém É outra coisa E olha Gente Por todos os motivos Do mundo Eu lembro daquela trans Que a gente tá falando Que ficou com uma mulher Que gostou muito Um vídeo que ficou Na internet Que ela falou Que ela saiu com um casal Ela foi fazer um programa Com um casal Ela trabalha com prostituição E aí ela disse Que ficou Ela falou Não chupa uma mulher E no fim da hora Ela chupou E ela amou Ela falou Será que eu sou uma trans lésbica Pode ser Eu conheço várias trans lésbicas Eu também conheço várias É E aí é outra relação com tudo Com sexo Com corpo Com tudo Porque tudo que você aprendeu É tipo Quem que vai abrir a porta do carro Quem que vai pagar a conta Isso é tão gostoso Todas essas Essas Caretices Eu vou falar Caretices E consensos E padrões Eles caem por terra Porque qual é a lógica Porque a gente pode até chegar A conclusão De que é isso mesmo Mas não é que tá dado Você vai construir E vai descobrindo Quem é que gosta de cozinhar Quem não Quem é que gosta De fazer um certo tipo de gentileza Quem não Começa do zero Quem é essa pessoa Que está comigo Eu vou conhecer ela totalmente E as pessoas não tem um papel Tem uma mania Da pessoa falar Ah mas então Quem é homem Quem é mulher Igual falam com o cara Vão falar com a gente Mas quem é homem Não tem Não existe São duas mulheres São duas mulheres E aí faz como Vai construir isso De verdade Você vai ter que observar O outro com mais atenção Não dá E mesmo assim Eu no começo Quando comecei Me relacionar com a mulher A long time ago A long time ago Eu também Às vezes caia Nesses estereótipos Porque fui ensinada É É É E Ai eu até me senti Vergonha de dizer Que eu sou bi Porque eu sou bi Há um ano Às vezes as pessoas falam Então Mas vamos ter um papo De como é que é isso Há quanto tempo Você tá Há um ano Tipo Você tem que curar o homem Você tá ainda Não Você tá ainda Em fase de experimentação Você tá em estágio Não é que Não gente É isso mesmo Não Pode ser até que você seja lésbica Não, não Não sou não Não sou não Gente Sou bi É Você continua tendo atração por cara Se um cara te atrai Bastante Bastante Eu também não tenho problema Com isso Mas E tem mulheres Por exemplo Que gostam De mulheres Pra se relacionar Afetivamente Mas se for pra folia Pode até ficar com cara Eu acho que esse vai ser meu caso Na vida Tipo Se for pra Não é que perdeu a atração Que não tem atração Pelo sexo ou outro Mas eu tenho muito Mas pra conviver No dia a dia Construir coisas Construir uma casa Um futuro Um relacionamento Pra conviver com mulher É outro nível De qualidade Assim Geral É Porque nós somos criadas A Aprendendo a cuidar Nós somos Fomos treinadas A vida inteira Pra sermos delicadas Generosas Carinhosas Cuidadosas E por mais Que a gente seja Mais ou menos Isso pela personalidade Em algum nível Isso ficou A gente não foi criada Pra receber cuidados A gente foi criada Pra cuidar Sim E aí quando duas pessoas Dessas se encontram É muita generosidade Né Eu acho Assim Não que não existam Homens generosos Mas vamos negar Que a maioria Do Um número grande De homens Foram acostumados A serem servidos E as mães Já diziam Que a sua mulher Ia servir E elas mesmas Serviam Sim Então Esse é o modelo Que eles viam No entorno Eu tenho dois filhos Homens Assim E eu não posso negar Que vai ser muito difícil Eles não terem Alguma coisa Essas coisas Porque tá na sociedade Não tem como É e não adianta São dois pais Eu já vi vários amigos Falando Gente onde é que minha filha Onde é que minha filha Aprendeu isso Porque eles não ensinam em casa E de repente a criança Vem reproduzindo um monte De estereótipo machista Que ela Eles falam Como meu Deus Isso é uma esponja Todo mundo observando tudo E o que a gente acha Que é legal E o que a gente acha Que não é também Mas meus filhos São um capítulo à parte Gente que fofura É Porque as pessoas me perguntam Como é que foi Eles aceitarem isso Como foi Eles aceitarem isso Daquel Então A minha relação com eles É bem legal E nesse tempo todo Desde que eu me separei Desde quando eu falava Nossa conheci um moço Legal Ai tô saindo com fulano Ai não sei o que lá Por isso quando eu comentava com eles E eles eu falava E aí eu não ia Não ia Eu falava Ai filho sabe Eu acho que Não vai dar certo Com esse negócio De ficar com homem Eu acho que um dia Eu queria Meu sonho mesmo Era namorar uma mulher E eles Eu falava isso de gozação Há muitos anos A minha cura hétero Foi junto com eles Assim já tava Meio no discurso Quando a Marcela Me convidou pra sair Eu falei Cês não sabem Antes mesmo Que aconteceu alguma coisa Você já contou Uma mulher me convidou Pra sair Como assim Pra sair Aí tá bom Beleza Aí a gente falou Pra casa do pai Naquele final de semana Voltaram na terça-feira Mãe E aí Você saiu com ela Me conta tudo Sai Foi bem legal E a gente começou A se ver Se ver Se ver Se ver Se ver E gente Nunca foi problema Eles já são Pré-adolescentes Barra-adolescentes Assim Tão nessa transição E pra eles Tipo X Pensa a Deus O que O que Pegou um pouco E talvez ainda pegue Seja a questão dos amigos Então eles falam assim Puxa Não vai andar de mão dada Perto dos meus amigos Então assim Eles não querem Sofrer um eventual Bullying De homofobia Lesbofobia Que pode haver Não é por eles Mas eles não querem Que nos xinguem Ou eles não querem Também serem Tem que dar justificativa Tem que estar explicando Sabendo que a sociedade Não aceita Então eles percebem O que a gente faz É muito de boa Ela tem um filho pequenininho Então ontem mesmo Foi um dia que juntou Todo mundo Tava os cinco em casa Gritando Jantando Os crianças brincando Aquela bagunça Uma delícia E a família É deliciosa Mas os meus já sabem Que da porta pra fora As coisas não são bem assim Então Eles procuram Ainda Um ano depois Eles podem parecer Um pouco poupados Nessa exposição pública Porque Enfim Respeito Né Mas são pequenos Pra ter que lidar Com as reflexões dos outros É uma questão Mais minha Do que deles Não E as vezes Os adolescentes Eles são maravilhosos Mas eles podem ser Muito perversos Adolescentes podem ser Muito perversos Uns com os outros Reproduzem as coisas De casa Meio sem pensar Todo mundo foi adolescente Né Quem nunca Quem nunca Foi adolescente Quem nunca fez o bullying Pois é Mas que bom Saber Agora Querido ouvinte Querido ouvinte Vocês sabem Que a cura hétero Existe E é muito mais simples É lógico Gente Eu só ia lá E ficava Eu falava Quando a galera Fica pirando Com essa história Eu falo assim Gente Eu não preciso de companhia Pra gozar Eu gosto sozinha Então não é isso Primeiro que não é isso O foco Da minha questão Se eu gosto sozinha Eu gosto com homem Gosto com mulher Gosto com Vibrador Vibrador Essa não é uma questão Pra eu escolher alguém Pra dividir a vida Então o que eu escolho Pra dividir a vida É uma pessoa que seja Massa Tinha uma amiga minha Que falava que eu tinha Uma régua muito alta Que qualquer coisa Eu já reclamava Não, minha régua é alta mesmo A pessoa tem que ser foda Tem que ser uma pessoa incrível Tem que ser uma pessoa linda Amada Fofa Gostosa Querida Né Tô só olhando aqui gente Mas licença Vou encerrar o vídeo Que já chegou a minha hora Então beijo pra vocês Raquel é minha candidata Inclusive Sou co-candidata Deputada estadual Pela bancada ativista Procura na internet Bancadaativista.org Você que é de São Paulo Já tem uma boa alternativa Mônica Seixas Que é a representante A gente vai fazer um vídeo sobre isso Beijos Um abraço Muito bom